Fala galera do canal, sejam todos muito bem vindos, convido a você que ainda não é inscrito, que já se inscreva no nosso canal, deixa o seu like Bom pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo mais voltado para o nosso público sobrevidencialista Bom pessoal, é o seguinte, nós estamos hoje aqui com duas latas, duas latinhas secas, vazias de atum Como vocês podem observar, e nós vamos fazer pessoal, tentar confeccionar hoje um fogareiro Fogareiro de acampamento, você levar em um acampamento, ou você guardar ele no seu kit de sobrevivência Ou então, caso você vá a alguma pescaria, você queira levar para cozinhar um arroz, enfim Nós vamos tentar fazer este fogareiro Bom pessoal, nós vamos precisar inicialmente das duas latas de atum vazias E também vamos utilizar essa fita, uma fita, acho que é fita crepe, isso aqui que chama E enfim pessoal, você pode utilizar algum outro material também, não seja especificamente a fita crepe Enfim, você vê aí o que você tiver em mãos, ou como pode não utilizar nada Você pode utilizar para marcar apenas um pincel piloto O que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos passar essa fita crepe aqui, ó, tomando como referência essa borda Vamos passar bem no pezinho dela Nós vamos fazer marcações ao redor dessa latinha, tá? Para que essas marcações? Essas marcações é onde vão ficar os buracos, nós vamos fazer buracos em todo o arredor dessa latinha Para que seja utilizado como ventilação E esses buracos dessa de cima vão ser iguais aos dados de baixo, tá? Os dados de cima aqui, o propósito dele, tanto é também para alimentar a chama Quanto para as chamas saírem para fora aqui e estarem ali pegando a maior área do fundo da sua panela Então pessoal, eu já fiz aqui a primeira marcação E nós vamos fazendo isso aqui em torno de toda a latinha, tá ok? Marcando aqui, ó, eu já vou direto para o outro lado e marco o outro na mesma linha Como se fosse forma de cruz, tá pessoal? Ó, deixando um pequeno espaço A marcação é bem aqui mais ou menos, deixando aqui uns 5mm da borda daqui Agora nós vamos para o outro lado, ó Vamos marcar aqui também Deixar uns 5mm aqui da bordazinha dela, ó Agora vamos para o outro lado Marca também, ó E agora no centro, entre elas duas, nós fazemos mais um furo E assim, você não precisa estar medindo, que já vai dar no tamanho mais ou menos igual Nós vamos fazer, pessoal, esse processo em todo o entorno da latinha, ó Como vocês podem observar E também nessa daqui O que acontece? Uma delas vai ficar como está Com o fundo, apenas com esses buracos Que vai ser a parte inferior do nosso fogão A parte superior, ela vai... nós vamos ter que remover esse fundo aqui, tá ok? Você corta ele aqui bem na borda, ó A gente vai cortar ele bem por aqui assim, mais ou menos, ó E a gente já arranca esse fundo dele, tá? Já eu volto com o fundo da lata já arrancado E furado já com esses buracos Fala galera do canal, beleza? Estamos de volta Aqui eu já estou com tudo cortadinho Do jeito que é pra ser Não tem segredo, tá pessoal? Como eu já havia mostrado a vocês Bem no local onde eu fiz aquelas marcações Eu furei Eu utilizei uma broca grossa, tá? Se você não tiver uma furadeira em casa Você pode pedir ao vizinho ou algum parente seu Você furou com a broca Todos os buracos, né? E a latinha fica assim, ó Com todos os furinhos em torno dela E a outra você faz da mesma forma Porém, essa daqui você pega aqui mais no centro, né? Da latinha E essa aqui, que é a parte superior da nossa espiriteira Você fura aqui mais próximo da borda de cima, tá? Cerca de uns 4, 5, 5 milímetros da borda da latinha pra cá E aqui no fundo, ó Você corta, retira o fundo, remove E ela vai ser encaixada em cima dessa outra, pessoal, ó Dessa forma Assim fica a nossa espiriteira No caso, pessoal, olha Essa parte inferior, ela tem essa borda Que é o que vai apoiar essa parte de cima aqui E quando você for encaixar Ela vai ficar um pouco em falso, né? Ela não vai encaixar direito Você vai ter que pegar um alicate E fazer essas dobrinhas aqui, ó Você faz essas dobrinhas aqui nessa parte aqui Que é pra ela conseguir calçar aqui direitinho Então já tá pronta a nossa espiriteira Pra você utilizar a espiriteira É recomendável que você utilize também essa pecinha aqui, ó Isso aqui é uma parte do fundo de um vidro Você pode fazer de vidro de desodorante Ou então você pode fazer de vidro de spray, de antiferrugem WD-40, enfim Você vai cortar esse fundo aqui Essa parte do vidro Da mesma altura Ou próximo da altura Dessa parte inferior da espiriteira Ó Tá com diferença pequena só na borda aqui, ó Diferença bem pequena Porque esses buracos daqui Inferiores Eles vão oxigenar Toda essa área Toda essa parte interna Do nosso Da nossa espiriteira E Essa parte De cima aqui Essas laterais É por onde vai Se avaliar as chamas Da nossa espiriteira Agora nós vamos fazer o teste Da espiriteira, tá? Nós vamos Utilizar Óleo Óleo de cozinha Usado, tá pessoal? Já é ó Já é uma forma de você Reaproveitar, né? Se você quiser estocar Isso daqui também Pra ter guardado Na sua casa Você pode estar utilizando Pra cozinhar Colocamos um pouco de óleo Ó Colocamos um pouco de óleo Agora a gente Coloca ele bem no centro Da nossa espiriteira Agora nós pegamos Papel higiênico Colocamos dentro Ó E a gente vai encharcar Esse papel higiênico Com esse óleo Que ficou dentro Deixando algumas bordas Aqui pra fora Agora nessa parte de cima A gente molha, ó A gente molha E deixa o papel higiênico É sugar Sugar Essa Todo esse óleo Pra ele ficar bem encharcado Tá pessoal? Feito isso, pessoal Agora nós vamos Acender A nossa espiriteira Você vem com o isqueiro Pedernilha E você vai Acender a espiriteira Depois que você acender Você vem aqui Com a parte superior E coloca Viu? Isso aqui vai ajudar também A deixar Fazer com que o vento Não apague O fogo da sua espiriteira Aí pessoal Pra vocês Verem como é que fica A nossa espiriteira Já com a chama Agora nós vamos pegar Aqui uma Caneca de cantil Com água dentro E vamos fazer o teste Vai pessoal Essa é a nossa espiriteira Se você for utilizar Fazer o uso do álcool O fogo do álcool Ele é bem mais intenso Então vai ficar saindo Aqui pelas laterais Tá? Como nós estamos fazendo Com óleo E também A caneca Que eu estou utilizando É uma caneca pequena De cantil Ele não vai sair Aqui pelas laterais Tá aí a nossa espiriteira Pronta Quem gostou Aí do nosso vídeo Das nossas dicas Se inscreve no canal Tá? Deixa o like E até o próximo vídeo Pessoal Valeu